Estamos aqui em cima do cerro, vendo a natureza dos megalitos gigantes. Mas interessante que aqui a gente viu barulhos e virou onça aqui, a onça parda. E causalmente a gente estava por aqui e a gente viu uma onça. E agora a gente tem para mostrar para vocês que aqui ela andou, ela deixou pegadas, pegadas incríveis. Aqui está a pegada da onça, olha aqui para vocês verem, olha para vocês verem a pegada da onça. Essa onça é quase, olha aqui, quase a metade da minha mão. Olha que onça, ela calcula isso aqui, que onça. Então aqui, olha lá, deve ter que ir fuçada. Por aqui, é aqui. Num lugar que é impressionante. Que pegada da onça. E essa onça é a parda. Entre esse cerro aparece muito isso, ok? Vamos lá. Pegada da onça.